TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 13 de janeiro, e você vai ver a seguir. Em menos de 24 horas, três homicídios são registrados em Petrópolis. Tragédia de 2011 completa 13 anos. O governo do estado anuncia licitação para a construção de 500 casas em Teresópolis. Casa de ração é assaltada durante a madrugada em Petrópolis. Aumento na tarifa do pedágio pode prejudicar turismo em Petrópolis. Delegado ligado a esquema de propinas na Rua Tereza, em Petrópolis, é condenado a quase 10 anos de prisão. Acidentes de trânsito aumentam em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma das maiores tragédias socioambientais da região serrana completou 13 anos na última quinta-feira. As cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis foram as mais afetadas. Treze anos se passaram, mas as marcas de uma das maiores tragédias socioambientais na região serrana do estado do Rio de Janeiro permanecem. Ao todo, foram 918 mortes registradas. Somente em Teresópolis foram 392 vítimas, 180 pessoas continuam desaparecidas e 80 locais foram afetados. No dia 5 de janeiro de 2023, a Prefeitura de Teresópolis decretou o dia 11 de janeiro como feriado municipal, em homenagem às vítimas das tragédias. Simone Santos foi uma das vítimas que sobreviveu e, em depoimento à extinta TV Cidade, ela contou sobre a dor de perder o filho e a mãe. Quando eu gritei ele, não ouvi a voz dele nem da minha mãe. Aí meu irmão entrou lá, aí eu gritava, mãe, João Pedro. Aí gritava, chinês. E ela não respondeu. A tragédia de 2011 deixou mais de 35 mil desabrigados. Em Petrópolis, foram 71 óbitos confirmados e a luta por moradia permanece 13 anos depois. A tragédia levou à criação do primeiro núcleo comunitário de defesa civil em Petrópolis e as consequências dramáticas de tanta destruição são discutidas até hoje. Para se ter uma ideia, em 2023, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se reuniu com o Estado e com o Município de Petrópolis para debater sobre as ações preventivas. Após a audiência do dia 23 de julho de 2023, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu um acordo para o reflorestamento das encostas na localidade Vale do Cuiabá, uma das mais afetadas em Petrópolis na tragédia de 2011 e que é onde 120 famílias ainda aguardam por um novo lar. Em São José do Vale do Rio Preto, 70 famílias também aguardam por uma nova moradia, assim como em Sumidouro. Em Teresópolis, o número é ainda maior. 500 famílias esperam por um recomeço. E apesar da demora, nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado de Habitação anunciou uma licitação para a construção de 500 unidades habitacionais no município. Conseguimos concluir o processo de licitação da ermitagem em Teresópolis. Hoje completam-se 13 anos da tragédia ocorrida na cidade e a gente consegue concluir e acredita que a partir de fevereiro a gente vai estar aí dando início a essa grande obra com mais de 500 unidades habitacionais atendendo mais de 2 mil pessoas no município de Teresópolis. O investimento é de R$ 97,7 milhões e vai tirar do papel a segunda fase do complexo que já abriga cerca de 7 mil moradores. Mas 350 pessoas ainda permanecem com aluguel social nos municípios atingidos. Até agora foram 5.692 famílias contempladas com unidades habitacionais em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Areal. Então algumas famílias já receberam suas unidades habitacionais. Infelizmente alguns conjuntos não saíram do jeito que a gente esperava. Muitos vícios construtivos, alguns problemas. Uma luta aí da nossa companheira Laura Fermiano, nossa guerreira, liderança de Teresópolis. Então assim, é uma luta, foi uma luta muito grande. Essa fazenda e hermitagem, essas 500 unidades, a gente está aguardando desde 2018. Outros municípios como Areal, Sumidouro, Bom Jardim, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Sapucaia, Três Rios, Carmo, Macuco, Cantagalo, Cachoeiras de Macacu e São Sebastião do Alto também foram impactadas. Uma casa de ração no bairro Alto da Serra foi invadida durante a madrugada da última quinta-feira e teve diversas mercadorias furtadas. Confira. A loja fica localizada na Rua Albino Siqueira, no Alto da Serra. E na manhã desta quinta-feira, o proprietário foi surpreendido com a janela arrombada, com a falta de alguns produtos e com o caixa da loja vazio. Nas imagens gravadas pela câmera de segurança, mostram o momento em que o suspeito invade o estabelecimento pela janela e abre o caixa. Em seguida, pega alguns produtos e coloca em uma mochila. É, meus amigos, hoje não é uma mochila muito feliz para nós. Ao chegar aqui na loja, a nossa loja é muito arrombada, gente. Tá? É um dia que a gente não fica muito feliz, né? Ainda não foi feito o levantamento do valor em espécie dos produtos levados da loja, mas o proprietário da casa de ração ainda vai ter que arcar com os prejuízos dos reparos que precisarão ser feitos na loja após a janela ter sido arrombada. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 2023 foram registrados 13 assaltos a estabelecimentos comerciais em Petrópolis. E no início de 2024, a cidade já contabiliza duas ocorrências. Além da casa de ração, Noto da Serra, uma pizzaria foi furtada na madrugada do dia 5 de janeiro no Kissamã. O aumento no número de acidentes em Petrópolis tem preocupado especialistas quanto à segurança no trânsito. Semanalmente, diferentes acidentes são registrados na cidade, especialmente envolvendo motociclistas. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. No dia 8 de janeiro, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu na região das Duas Pontes, em Petrópolis. Câmeras de segurança registraram o exato momento em que o acidente aconteceu, às 5h21 da manhã. Os veículos colidiram no cruzamento entre as ruas Gonçalves Dias, Coronel Veiga e Saldanha Marinho. Por se tratar de um cruzamento, acidentes na região se tornaram comuns. Reinaldo dos Santos trabalhou muitos anos na formação de novos condutores e analisou as imagens das câmeras de segurança do local. Foi um ato imprudente do motociclista, até porque nesse cruzamento a vez era do veículo branco e ele vinha do alto da serra aqui cruzando para ir para o Valparaíso. Ele não viu o carro branco por estar escondido atrás do ônibus e o motociclista foi o que eu falei. Hoje em dia eles têm uma pressa inexplicável de chegar em lugares que não tem tanta necessidade de andar tão correndo. Só em dezembro de 2023, 140 pessoas foram atendidas no Hospital Santa Tereza, vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, carros e atropelamentos. Em todo o ano de 2023, 1.105 pessoas foram atendidas somente no Sistema Único de Saúde, vítimas de acidentes de trânsito em Petrópolis. 99 a mais do que no ano de 2022. Os números preocupam e de acordo com Reinaldo, os números de acidentes no trânsito já vêm crescendo há anos em Petrópolis. Segundo ele, esta se tornou uma questão de políticas públicas que precisam ser criadas especialmente para a segurança no trânsito. As pessoas às vezes saem para qualquer compromisso hoje em dia com a pressa de que eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu consigo chegar mais rápido e conseguem fazer um curto distanciamento muito rápido com moto e carro. Isso é muito perigoso. Se a gente não tiver política pública voltada para isso, os números tendem a piorar. Eu vejo também a política repressiva não tão adequada. Eu acho que a parte educacional é mais importante. A segurança no trânsito diz respeito a medidas tomadas para reduzir os riscos de lesões e morte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a velocidade excessiva contribui para cerca de um terço de todas as mortes que ocorrem no trânsito, em países de alta renda e metade delas em países de baixa e média renda. Em 2022, o Ministério da Infraestrutura apontou que existiam mais de 70 milhões de veículos circulando no Brasil, considerando automóveis, motocicletas, caminhões, entre outros. Com tanta gente nas ruas, cuidar da segurança no trânsito se tornou ainda mais importante. O trânsito, na verdade, ele é composto por tudo que a gente vê. Um pedestre, a pessoa andando de bicicleta, tudo isso faz parte do trânsito. E aí a nossa sociedade, como está hoje a flor da pele, qualquer coisa explode, isso se reflete no trânsito. É um motorista que não dá passagem para uma senhora, é o cara que acha que está no direito de avançar uma faixa de pedestre com o sinal já fechando. Então o trânsito torna-se esse carro. Após o reajuste na tarifa do pedágio no trecho entre o Rio de Janeiro e o Juiz de Fora, diversas entidades em Petrópolis repudiaram a medida aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O pedágio atualmente para veículos de passeio é de R$ 14,50. Após uma deliberação da Agência Nacional de Transportes, a NTT, o pedágio da BR-040 no trecho entre o Juiz de Fora e o Rio de Janeiro foi reajustado de R$ 12,60 para R$ 14,50. O novo valor da tarifa entrou em vigor no último sábado e para entidades de Petrópolis o aumento causa prejuízos para o setor turístico da cidade. O documento foi publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 5 de janeiro. E o novo valor entrou em vigor já no último sábado, dia 6. A concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e o Juiz de Fora é debatida pelas entidades e até mesmo pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, por decisão na Justiça, a nova administração do trecho só será realizada após a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizar uma nova licitação. Enquanto não há uma solução definitiva, a CONSER continua operando o trecho. O reajuste tarifário da concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora é de 15,42% e se deve à reposição por custos da inflação no período de junho de 2021 a junho de 2023, calculado com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a CONSER, 159 mil metros de faixas de rolamento foram recuperadas, assim como a recuperação de 1.700 placas de pavimento de concreto e 68 intervenções em encostas foram realizadas entre 2021 e 2023. Os novos reajustes foram aplicados nas três praças de pedágio do trecho. Em resposta ao Correio, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a CONSER, responsável pela administração do trecho na rodovia, explica que apesar do desequilíbrio contratual enfrentado desde 2014 pela CONSER e já confirmado por perícia judicial, a concessionária cumpre o contrato de concessão, mantendo a operação da rodovia e investimentos na BR-040, com foco na fluidez do tráfego e segurança do usuário. O delegado Maurício Demetrio Afonso Alves foi condenado a nove anos, sete meses e seis dias de prisão por envolvimento no esquema de propinas com comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis. A decisão, deferida na quarta-feira passada, é do juiz Bruno Monteiro Rulieri, da primeira vara criminal especializada no combate ao crime organizado. O delegado Maurício Demetrio Afonso Alves foi preso no ano de 2021, na operação Carta de Corso. De acordo com as investigações, Maurício comandava um esquema que cobrava propina de comerciantes da Rua Tereza para que tivessem a liberação de vendas de itens falsificados. De acordo com a decisão do juiz Bruno Monteiro Rulieri, da primeira vara criminal especializada no combate ao crime organizado, Maurício usou sua posição e poder como autoridade policial para realizar as operações Raposa no Galinheiro, fases 1 e 2. Neste caso, ele foi acusado de obstrução na justiça durante a operação, usando planos complexos, procedimentos fraudulentos e manipulação da mídia. O abuso de poder, inclusive, configurou no aumento da pena, totalizada em 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. O cumprimento da pena será em regime fechado. Ele também vai perder a função de delegado de polícia civil, bem como qualquer outra função pública. Maurício Alves também é acusado de criar dossiês e investigar pessoas, incluindo autoridades públicas, utilizando banco de dados públicos e privados. Consultas a conversas do delegado mostram tentativas de criminalizar essas autoridades, incluindo flagrantes forjados de um delegado e do então candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, às vésperas das eleições. As mensagens também apontavam que o réu também se orgulhava de levar uma vida de mensaleiro, referindo-se aos escândalos do mensalão, um grande esquema de corrupção do país. Essas informações são respaldadas por áudios, onde Maurício dizia que estava andando de jet ski na sua vida de mensaleiro. O então delegado de polícia também apareceu ironizando o assassinato da vereadora Marielle Franco, fazendo comentários racistas e utilizando termos ofensivos para se referir a uma delegada. A decisão da Justiça afirma que o acusado não admitiu os fatos criminosos, apresentando uma versão completamente diferente durante os interrogatórios. O documento diz ainda que, diante das provas apresentadas, constatou-se que o delegado de polícia Maurício Demetrio ostenta um padrão de vida elevado, incompatível com a remuneração exclusiva de sua atividade ilícita. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, três homens foram assassinados em Petrópolis. Os crimes ocorreram em diferentes bairros da cidade. As motivações estão sendo investigadas e, até o momento, ninguém foi preso. Veja na reportagem de Ana Beatriz Tomás. Em menos de 24 horas, três homicídios foram registrados em três bairros diferentes de Petrópolis. Um deles foi o de Anderson Barbosa de Souza, que era torcedor do Esporte Clube Correias e foi morto após uma discussão com outro homem. De acordo com a polícia civil, o autor, ainda desconhecido, invadiu a casa de Anderson em Nogueira e atirou três vezes contra ele. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de quinta-feira. Amigos, familiares e o Esporte Clube Correias prestaram as homenagens a ele por meio das redes sociais. Ainda na quinta-feira, outro crime chocou os moradores de Petrópolis. Carlos Júnior de Oliveira foi morto baleado na região do Carangola. Segundo a polícia civil, o homem não possuía anotações criminais. A perícia foi feita no local, mas o autor ainda não foi identificado. Os agentes da centésima quinta delegacia de polícia seguem com as investigações. Já na madrugada de sexta-feira, Itamar de Oliveira Rodrigues foi assassinado no Caxambu. O caso está sendo investigado e foi registrado como lesão corporal na centésima quinta delegacia de polícia. Até o momento, os autores dos crimes ainda não foram identificados. E você vai ver depois do intervalo. Homem ateia fogo em companheira e em seguida em seu próprio corpo em Três Rios. Reajuste da taxa de água é autorizado pela Prefeitura de Petrópolis. Deputado e secretário buscam agilizar projeto que limita barulhos de motos no Estado. Inéia conscientiza a população petropolitana após avistamento de onça parda. Carros estacionados voltam a ser arranhados no centro de Petrópolis. Governo do Rio intensifica a segurança durante ensaios técnicos na Sapucaí para garantir folia sem ocorrências. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. No início da tarde de quinta-feira, um homem atiou fogo na companheira e em seguida em seu próprio corpo em Três Rios. O crime aconteceu no bairro Cantagalo e ambos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora da Conceição. Pouco depois do meio-dia de quinta-feira, dia 11 de janeiro, após uma discussão, Vinícius dos Santos, de 37 anos, atiou fogo na companheira de 24 anos. Em seguida, Vinícius colocou fogo em seu próprio corpo. De acordo com a Polícia Civil, policiais militares foram acionados para a rua Rui Barbosa, no bairro Cantagalo, em Três Rios. Mas chegando lá, a corporação informou que o casal já havia sido socorrido e levado ao hospital. Ainda de acordo com a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, vizinhos e familiares relataram que uma discussão por ciúmes teria sido a motivação para o crime. Relataram ainda que Vinícius não teria aceitado o término da relação, decidindo atiar fogo na companheira e, em seguida, em seu próprio corpo. A polícia informou que os vizinhos pularam o muro da residência do casal ao ouvirem gritos de socorro e perceberem a fumaça. No local, encontraram o autor tentando asfixiar a vítima, ambos sob chamas. O casal foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Conceição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta de meio dia e meia e às 12h40 as chamas foram contidas. O casal tem uma filha bebê de 19 dias e, de acordo com os policiais, ela não ficou ferida e agora está sob cuidados de uma tia materna. Vinícius foi preso em flagrante por prática de tentativa de feminicídio e está sob custódia no hospital. Os policiais também realizaram perícia na residência. A nossa equipe entrou em contato com o hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios para saber o estado de saúde do casal. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos retorno. A taxa de água em Petrópolis sofreu reajuste de 7,99% no valor da tarifa. A medida foi publicada em diário oficial no dia 29 de dezembro. O reajuste entrou em vigor no dia 1º de janeiro. No entanto, o diário oficial com a publicação só foi disponibilizado nesta quarta-feira. Segundo o decreto publicado no diário, a medida, segundo a prefeitura, foi adotada para cumprir o contrato de subconcessão e devido às tragédias de 2022, quando o reajuste não foi realizado. Além disso, o município justificou o acréscimo de reequilíbrio econômico de 1,93% no contrato para o reajuste. O aumento na tarifa de água é de 7,99% e entrou em vigor nesta quarta-feira. Por conta do aumento, a vereadora Gira Beatriz protocolou um pedido de revogação do reajuste. Isso é um absurdo. Esse aumento está acima da inflação, está acima do reajuste do salário mínimo. Isso não existe. Após o registro dos chamados rolezinhos de Natal, em que centenas de motoqueiros causaram transtornos para moradores de diferentes cidades do Estado, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e o deputado estadual, Rodrigo Amorim, se reuniram para discutir o assunto. O secretário de Governo e o deputado buscam caminhos para agilizar a aprovação do projeto de lei Barulho Zero, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, desde março do ano passado. O projeto, apresentado por Bernardo Rossi como deputado, fortalece as ações de fiscalização e proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Bernardo e Amorim já conseguiram a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, passo importante para a aprovação, e trabalham para que o assunto seja submetido à votação e aprovado pelos parlamentares o quanto antes. O projeto de lei já tem também pareceres favoráveis das comissões de meio ambiente e transportes. De acordo com Bernardo Rossi, o projeto já foi pensado por conta do incômodo que as motos barulhentas provocam no dia a dia das pessoas. O projeto prevê uma parceria entre as secretarias estaduais de Polícia Militar e Polícia Civil, além das secretarias de Ambiente e Sustentabilidade. Bernardo Rossi assinala que o próprio PL aponta que, Para fortalecer a fiscalização, o Executivo Estadual poderá firmar parcerias ou convênios com prefeituras em todo o Estado do Rio de Janeiro. O texto destaca também que os fabricantes que possuem licença para comercializar os escapamentos de motor, por lei, precisam atender as normas estabelecidas na Resolução CONAMA, o que não impede adulterações posteriores. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a fauna e a flora e da presença da onça parda em áreas de proteção ambiental em Petrópolis, o Instituto Estadual do Meio Ambiente realizou na última semana encontros com os moradores de Araras, região onde um felino foi avistado. A atividade surgiu a partir de avistamentos de uma onça parda e de um gato jaguarundi em condomínios da região de Araras, em Petrópolis. Os felinos foram avistados por moradores de condomínios da localidade. A ação foi promovida pelo INEA por meio da Reserva Biológica Estadual de Araras. É muito importante informar para a população que eles não correm risco nenhum no avistamento desses animais. Os animais estão na casa deles, é normal que eles estejam aqui. Nossa área é uma área extremamente preservada, de muita vegetação, e a convivência com os animais tem que ser de forma mais harmônica possível. Dentre as técnicas a serem utilizadas para a segurança tanto da população quanto dos animais, os técnicos da Rebio Araras orientam que a população mantém os animais domésticos em segurança e também tampem de forma adequada as lixeiras para evitar que estes animais entrem nas residências. Além disso, orienta que caso encontrem algum desses tipos de animais silvestres, entre em contato com o INEA. A gente tem muita frequência de toda a fauna nativa da Mata Atlântica. A gente tem muito avistamento de gambá, de tatu, de outras aves também, até de animais peçonhentos, tem aranha, tem algumas cobras. É sempre importante a população entender que ela não deve entrar em contato direto com esse animal, ela deve acionar os órgãos ambientais para que eles façam esse manejo. Se o animal estiver no mar urbano, ele vai ser remanejado dali, ele vai ser coletado, vai ser resgatado, vai ser conduzido até uma área de soltura que esteja própria para que ele possa sobreviver e ficar na vida livre dele. O gestor e guarda-parques da unidade de conservação visitaram os dois condomínios, onde os felinos foram avistados. E a equipe percorreu os locais e conversou com os moradores para o esclarecimento de dúvidas, com o objetivo de orientar sobre a importância dos animais para o equilíbrio ecológico da região. Fizer avistamento de qualquer animal, entre em contato com a gente, o nosso WhatsApp está na nossa rede social da Rebio Araras, entre em contato, passe fotos, localizações, informações mais precisas possíveis, para que a gente possa se dirigir até o local e coletar esse animal de forma mais segura. Alguns motoristas que estacionam os carros no centro de Petrópolis estão ficando no prejuízo. Isso porque os veículos estão sendo arranhados em alguns locais da cidade. Situações como esta já haviam sido registradas em agosto do ano passado. Confira. O pesadelo de alguns motoristas voltou a acontecer no centro de Petrópolis. Assim como em agosto do ano passado, alguns carros que estacionam em locais, como a rua Paulo Barbosa e na Praça Bosque do Imperador, por exemplo, estão sendo arranhados. A situação voltou a acontecer nesta segunda semana do ano. Fiz o boletim de ocorrência, dei entrada na polícia, a mesma pessoa que destruiu o lato de lixo, arranhou mais de 20 carros aí, e tive que entender que isso é um problema social. Só que está tecando esse problema social. Agora eu estou com prejuízo de R$ 1.700 no meu carro e o problema social que vai arcar. O problema social vai ser, então, no caso. É bem complicado isso. A situação é ainda mais preocupante, já que estes veículos, em sua maioria, estão estacionados em vagas de estacionamento rotativo. Ou seja, os motoristas pagam para estacionar os veículos em lugares permitidos e ainda assim saem no prejuízo. O eletricista Hélito Fraguas conta que o prejuízo deve girar em torno de R$ 1.700. Segundo ele, é necessário que alguma medida seja tomada pelas autoridades, para que não só os moradores se sintam protegidos, mas também os turistas que visitam a cidade. Identificamos com câmeras, que as imagens estão aí, quem foi a pessoa que fez. É a mesma pessoa que já destruiu as lixeiras, arranhou mais de 10 carros no mesmo local e não pode ser feito nada, porque não foi preso em flagrante, tem que esperar o delito, tudo isso aconteceu. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, no retiro, onde o caso foi registrado, imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e a vítima foi chamada para um possível reconhecimento do autor do crime e que as diligências estão em andamento. A Polícia Civil informou ainda que, desde o início do ano passado, realiza operações contra a atuação ilegal de guardadores de veículos em Petrópolis. No início de dezembro, em uma operação conjunta com policiais militares, três homens que coagiam motoristas a estacionarem os carros foram presos no entorno do Hotel Quitandinha. Eles respondem por exercício ilegal da profissão. Alguma atitude tem que ser tomada, eu não sei o que fazer, mas tem que ser feita alguma coisa que o prejuízo que ele está dando, fazendo isso uma hora vai acontecer um desastre e vai ser com o pai de família ou ele vai partir para fazer outra coisa, tem que esperar isso tudo acontecer? É isso que eu me pergunto todo dia. Procurada, a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública informou que, nestes casos, a pessoa deve procurar as polícias militar se for flagrante, caso contrário, a polícia civil para registrar a ocorrência. A Secretaria informou ainda que vem trabalhando para a integração das forças de segurança da cidade para prevenir e coibir esta prática, assim como a atuação de flanelinhas e as motos com cano de descarga adulterado. O governo do Estado montou uma operação integrada de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante a temporada de ensaios técnicos na Sapucaí, que teve início na tarde do último sábado e vai até o dia 4 de fevereiro. No coração do Carnaval Carioca, drones integrados ao programa de monitoramento facial captam imagens de foliões com zoom de até 42 vezes. Trata-se de uma operação integrada de segurança promovida pelo governo do Estado com reforço dos efetivos das equipes do 4º e 5º Batalhões da Polícia Militar, aliada ao uso da tecnologia. Um dos objetivos é trazer mais segurança e conforto durante uma das principais festividades do país. Presente no segundo dia de ensaio técnico na Sapucaí, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, destacou que esse é o maior investimento no Carnaval já feito pelo governo do Estado, mais de 60 milhões de reais e que não englobam apenas a capital. Nós acreditamos que esse é um investimento que o Estado precisa fazer, porque quando a gente investe esse dinheiro no Carnaval, esse dinheiro retorna nos impostos de serviço, nos impostos de CMS e nós estamos muito felizes de podermos participar e promover essa festa que toma a avenida, mas que também toma o coração da gente. Durante a folia, Flaviana Gomes e o filho Javid, apenas um ano, aproveitaram o aquecimento no Sambódromo. Moradora do Santo Cristo, zona central da capital, Flaviana diz que se sentiu segura para levar o pequeno a Sapucaí. Eu estou achando a segurança muito boa, porque eu moro no Santo Cristo, então é aqui do lado, né? Então eu estou achando muito boa, me sinto segura, segura em trazer meu filho. Hoje é o primeiro dia dele aqui no ensaio técnico, então estou me sentindo muito segura mesmo. Além do reforço efetivo, o sistema de segurança da Polícia Militar contou também com o sistema de vídeo monitoramento. Um carro-comando da Polícia Militar esteve no local e o veículo conta com quatro câmeras já alinhadas com o sistema de reconhecimento facial. Nós temos um efetivo distribuído em viaturas, baseadas em pontos estratégicos, com um grande fluxo de pessoas e policiamento a pé também, distribuído ao longo e no entorno do Sambódromo. A gente está trabalhando para que tenhamos aí um carnaval seguro para todos os frequentadores do Sambódromo, tanto nos eventos de ensaio técnico, quanto no evento principal do carnaval na Sapucaí. Duas telas, uma filmando em tempo real e outra escaneando os rostos, estão acopladas ao carro-comando da PM e em caso de identificação de indivíduo, com o mandato de prisão em aberto, o sistema emite um alarme. Os agentes comandam o equipamento no centro integrado, que processa as imagens em tempo real. As motos das unidades especializadas, cavalaria e viaturas rondantes, também auxiliaram o trabalho dos agentes de segurança, assim como o corpo de bombeiros e o programa segurança presente do governo do Estado, que foram acionados para participarem das operações. E você vai ver depois do intervalo. Comitê Biabanha lança análise das bacias hidrográficas e aponta a qualidade de 74 pontos. COPE-CFET vai realizar pesquisas para alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse de Petrópolis. Em 2023, registra aumento no atendimento a vítimas de acidentes que em 2022, na sala de trauma do Hospital Santa Tereza. Corpo de Bombeiros já realizou mais de 2 mil resgates nos primeiros dias de 2024 no Estado do Rio de Janeiro. Gabriel Peck pode ser transferido para o Los Angeles Galaxy. Polo Gastronômico Turístico e de Compras do Centro Histórico de Petrópolis é lançado. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz! As leis que você precisa, a Alerj faz! Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse da sociedade petropolitana Este é o objetivo do programa Cefete Observa Petrópolis O COPE O observatório de dados sobre a cidade foi iniciado em 2023 Para 2024, o objetivo é dar continuidade à pesquisa sobre medicamentos Mas também de realizar novas pesquisas voltadas para a área ambiental e econômica Criado em 2023 pelo professor Rafael Ferrara As pesquisas fazem parte de um projeto de instanção do Cefete Petrópolis Com o objetivo de coletar dados sobre o município O projeto era um embrião desde 2006 no Cefete Maracanã, sede Quando eu era professor do curso de administração Mas ele funcionava de uma maneira bem randômica Com temas bem aleatórios Por conta da dimensão do Rio de Janeiro Que não permitia a gente ter tanto acesso Às mídias e às instituições de governo Em que os alunos aprendem na prática Como funciona todo um projeto estatístico Desde a elaboração Criação do formulário Fazer entrevista Tratamento dos dados E gerar um relatório Baseado nessa Toda essa didática que a gente trabalha com os alunos A gente aproveita para trabalhar temas que são pertinentes Para a sociedade petropolitana As pesquisas foram iniciadas no ano passado E trouxeram a pauta da tragédia socioambiental Em 2022 em Petrópolis E também do transporte público da cidade O levantamento de dados é realizado Por meio dos alunos de licenciatura em física e matemática Do Cefete Petrópolis Para 2024 a gente vai dar prosseguimento Com o projeto do mercado farmacêutico Para ter um melhor entendimento do ponto de vista agora Do consumidor Da pessoa que precisa do remédio de uso contínuo Nós vamos falar sobre o serviço de coleta de lixo Visando principalmente o pessoal das comunidades Onde a coleta é coletiva Onde o lixo acumula com muita facilidade E também nós vamos falar sobre a educação financeira O professor pede o apoio para que a população Participe das pesquisas Respondendo os alunos durante a coleta dos dados Além da publicação como artigos científicos Os dados são disponibilizados para a população Por meio da imprensa E para entidades públicas e privadas Com outro objetivo De gerar políticas públicas mais eficientes E também a gente envia pros órgãos de governo Então órgãos privados Pra que eles possam tomar alguma iniciativa relacionada a isso Possam fazer sugestões Ou pelo menos acalorar o debate dos temas O Hospital Santa Tereza divulgou os números de atendimentos A vítimas de acidentes Registrados na sala de trauma Em dezembro de 2023 E os dados mostram Que 2023 Registrou 100 atendimentos a mais A vítimas de acidentes Do que em 2022 A sala de trauma do Hospital Santa Tereza Atendeu em 2023 1.262 Vítimas de acidentes Em 2022 Foram 1.163 casos Um aumento de 100 registros de acidentes A mais no comparativo Só em dezembro de 2023 Foram registradas 123 vítimas de acidentes de trânsito E os dados Rebelam que pessoas com idade Entre 18 e 60 anos incompletos São as mais afetadas Representando 104 dos casos registrados em dezembro Em seguida Estão os pacientes com mais de 60 anos Totalizando 11 ocorrências Entre as internações Dos atendimentos realizados na sala de trauma Em dezembro de 2023 81 foram em homens E 42 em mulheres Desses 68 foram registros de acidentes em motos E 55 de atropelamentos E acidentes de carro Vale ressaltar Que só no fim de semana de Natal Dois acidentes de trânsito Resultaram em vítimas fatais em Petrópolis Um deles Uma batida entre um carro de passeio E uma motocicleta Que resultou na morte de Alexandre Augusto E no segundo O motorista colidiu contra um objeto fixo Na BR-040 Sentido a juiz de fora Na altura do Vila Rica Os dados das primeiras campanhas De monitoramento de qualidade Nos 74 pontos de análise Espalhados pela Bacia Hidrográfica 4 Foram divulgados pelo Comitê Piabanha O serviço contratado pelo Comitê Em fevereiro de 2023 Estão disponíveis para consulta da população O monitoramento dos rios Tem como objetivo geral Coletar amostras Analisar Monitorar E diagnosticar a qualidade da água de rios Na região hidrográfica do Piabanha A nossa área de atuação São 10 municípios Aqui da nossa região A gente chama de região hidrográfica 4 E inclui Petrópolis Teresópolis São José do Vale do Rio Preto Areal Uma das nossas preocupações É saber a qualidade dos rios Que estão dentro da nossa região hidrográfica Então a gente já está Na nossa terceira campanha de monitoramento Contratada pelo Comitê E a primeira Ela atuou só no leito do Rio Piabanha A segunda já foi ampliada Para os principais afluentes da nossa região E a terceira agora Ela foi ainda A gente tem ainda mais pontos Com 74 pontos de monitoramento Nos 10 municípios E com a maior concentração de pontos No primeiro distrito de Petrópolis Que é uma área Que a gente está visando Realizar o primeiro trecho De enquadramento dos rios O enquadramento é um serviço Para determinar um padrão Para a qualidade da água do rio Que pode variar entre classe 4 Sendo a pior qualidade E a classe especial Para a melhor qualidade O estudo focou neste ponto Para definir quais ações Devem ser realizadas no trecho Para diminuir a poluição das águas A terceira campanha foi realizada E iniciada em outubro Nela são coletadas amostras Para análise física Química e também microbiológica Da qualidade da água Dos rios da quarta região hidrográfica Além disso São realizadas análises semestralmente Para avaliar o fluxo dos rios da região A empresa contratada Oceanos Tem atuado nos pontos De cursos hídricos indicados Pelo comitê E o serviço inclui A apresentação do relatório De mediações realizadas Contendo minimamente Uma descrição detalhada Da metodologia Aplicada nos cálculos das vazões E eles vão Ao longo desses 74 pontos Eles coletam a água Alguns parâmetros mais simples Eles medem em loco Com sondas multiparamétricas E outros eles coletam água Para levar para o laboratório E fazer as análises no laboratório Então a gente tem aí 17 parâmetros Que estão sendo medidos O contrato tem duração de 3 anos Para 2024 O Comitê Piabanha Ainda pretende lançar um edital Para programas de reflorestamento O Corpo de Bombeiros Já realizou mais de 2 mil resgates Nos primeiros dias de 2024 Em todo o estado do Rio de Janeiro Os números são das ocorrências Que aconteceram entre os dias Primeiro e nove de janeiro Até o momento O Corpo de Bombeiros Do estado do Rio de Janeiro Já realizou 2.404 salvamentos Nas praias do estado Nos primeiros dias de 2024 Se comparado ao período Entre primeiro e nove de janeiro De 2023 Houve um aumento De mais de 355% No número de salvamentos No ano passado A corporação realizou 528 salvamentos Nos nove primeiros dias do ano A gente acredita Esse aumento dos números Ao aumento da frequência De turistas E banhistas locais Em todas as praias Aqui do estado Além disso O mar está Frequentemente agitado Com bastante ondulações Em níveis mais altos E também Com a ação dos ventos fortes Que favorecem Ele também A ação das correntes De retorno O corpo de bombeiros Aconselha que nas praias Os banhistas Fiquem sempre próximo A um posto de guarda-vidas Além disso É importante Estar sempre atento Às bandeiras Que sinalizam Sobre as correntes Das águas Se tem bandeira vermelha Não entra no mar Ali vai ter uma corrente De retorno Vai ter uma vala Dê preferência A bandeira verde Em último caso A bandeira amarela Para o seu banho de mar Além disso Não misture bebida alcoólica Com banho de mar E nem entre no mar de noite O banho noturno Não é recomendado Pelo corpo de bombeiros Se estiver com criança Coloque uma pulseira Com nome E telefone Do responsável E se ela entrar no mar Fique no máximo A uma distância De um braço dela Para que ela não seja Surpreendida por uma onda Ainda de acordo Com o corpo de bombeiros A corporação Segue com as buscas Pelo menino Davi De apenas seis anos Que desapareceu Numa praia Da Barra da Tijuca Na tarde da última quinta-feira A polícia civil Informou que as investigações Sobre o desaparecimento Do menino Ainda estão em andamento O corpo de bombeiros do Rio Continua nas buscas Pelo menino Davi São recursos no mar Na terra e no ar Helicópteros Drones Embarcações com sonar Motos aquáticas Além do trabalho em terra Com os quadriciclos Guarda-vidas E também O trabalho dos mergulhadores Já são mais de 18 quilômetros De costa Desde aqui A Barra da Tijuca Até Sepitiba As buscas continuam Manhã, tarde, noite, madrugada E não há previsão De encerramento delas Nos primeiros dias de 2024 Já foram realizadas 107.417 ações de prevenção Em todas as praias do estado No mesmo período do ano passado Foram 44.011 no total O corpo de bombeiros Tem técnicas de resgate Em praias Com motos aquáticas Botes de salvamento Ou embarcações de resgate O clube de regatas Vasco da Gama Recebeu uma proposta Do time norte-americano LA Galax Pelo atleta Petropolitano Gabriel Fortes Chaves Conhecido por Gabriel Peck Os valores Giram em torno De 10 milhões e meio De dólares O equivalente A mais de 50 milhões De reais Segundo a assessoria Do jogador A proposta Está nas mãos Do clube Cruz Maltino Que segue analisando O que será feito Em 2023 O atleta Petropolitano Gabriel Peck Disputou 50 jogos Pelo Cruz Maltino Marcou 14 gols E 5 assistências E foi um dos grandes Destaques Para a permanência Do Vasco da Gama Na Série A Do Campeonato Brasileiro A proposta Para tirar o jovem Atleta do clube Carioca É alta 10 milhões e meio De dólares O equivalente A 51 milhões De reais Segundo o diretor De futebol Do clube Alexandre Matos Essa não é a primeira Oferta Pelo jogador O processo Ele Ele não pode ser burocrata Ele não pode Atrapalhar O desenvolvimento Das coisas Mas ele Ele tem E sim É que Minimizar erros E otimizar As tomadas De decisões A cada profissional Impor algumas situações Para que se resolva Mas o principal É o plano A melhor temporada Do atleta De 22 anos Chamou a atenção Não só Do clube estrangeiro Mas também Do treinador Da seleção Brasileira Olímpica O jogador Foi convocado Para disputar O pré-olímpico Que será realizado Na Venezuela Entre os dias 20 de janeiro E 11 de fevereiro A seleção A seleção Se apresentou Na última segunda-feira Na Granja Comari Em Teresópolis E vai embarcar Para a Venezuela No dia 16 A estreia da seleção Será contra a Bolívia No dia 23 de janeiro O segundo jogo Será no dia 26 Contra a Colômbia E no dia 29 O time de Ramon Enfrenta o Equador Que encerra a fase De grupos Diante da Venezuela No dia 1º de fevereiro O formato da disputa Do torneio É o mesmo Da edição passada Com as duas equipes Mais bem classificadas De cada grupo Avançando para o quadrangular Os dois primeiros Na fase final Garantem vagas Nos Jogos Olímpicos De Paris 2024 O Polo Gastronômico Turístico E de Compras De Petrópolis Centro Histórico E Você Foi lançado E promete Várias ações Para a cidade Neste ano O Polo Já nasceu Com 100 empresas Participantes Todas elas Instaladas No centro De Petrópolis Confira O Centro Histórico E Você É um projeto Sem fins políticos E criado Por uma iniciativa Privada De Petrópolis O projeto Une os polos Gastronômico Turístico E de Compras Do centro Da cidade Para impulsionar O desenvolvimento E crescimento Destes setores A médio E longo prazo O Centro Histórico E Você Ele é um movimento Onde os empresários Os moradores Do centro A gente está unindo Fazendo uma união Dessas pessoas Para tentar Melhorar mais O centro histórico E a região central É um projeto De cidadania Acima de tudo E transformar O centro Num polo Gastronômico E turístico Que ele já é Mas trabalhar Melhor as potencialidades Dele Entendeu? O centro histórico E Você Surge em um dos momentos Mais delicados Para o centro De Petrópolis Que de acordo Com os idealizadores Vive atualmente O início De um sucateamento E abandono Inclusive O centro De Petrópolis Foi uma das regiões Mais atingidas Pelas chuvas De fevereiro E março De 2022 E hoje Continua em ritmo De recuperação Para o idealizador Do projeto Rui Mascarinhas Existe a preocupação Com o desenvolvimento Do polo Já que a cidade Tem potencial De crescimento Segundo ele Petrópolis Precisa focar Neste desenvolvimento Para que não Perca a atenção Para outras cidades Vizinhas Que estão se organizando Para atrair cada vez Mais turistas Para outras regiões Do país É um processo natural Porque Petrópolis Hoje está caminhando Para ser uma cidade De porte médio A gente já está Com 350 mil habitantes Se for contar A população flutuante Já tem mais de 400 mil pessoas Isso aconteceu Em cidades pequenas Que se transformaram Em cidades de porte médio O centro vai ficando sucateado Então a gente tem que estar Sempre alerta Os cidadãos A sociedade civil organizada Junto com o poder público Para evitar Que esse processo aconteça E depois fique Uma coisa irreversível O centro histórico E você Já tem 5 festivais Gastronômicos Incluídos na agenda De eventos Para 2024 E também 3 circuitos turísticos O projeto Também busca apoio Convênios E parcerias Com o poder público A publicitária Simone Amorim Já faz parte do projeto E de acordo com ela O centro histórico E você É um caminho Para conquistar As melhorias necessárias Para a cidade Quando você está Numa cidade Que tem um problema Recorrente de chuva A gente tem mais uma Mais uma questão A ser trabalhada Todos os anos Então todo mundo Tem que se fortalecer Para conseguir passar Por esses meses Por esses problemas Naturais Que a cidade Passa Tanto a minha empresa Que já está aqui Há mais de 60 anos Quando uma empresa Que acabou de se Se firmar na cidade As pessoas têm que se unir O Polo já nasceu Com 100 empresas Participantes Todas elas instaladas No centro de Petrópolis As empresas Profissionais E cidadãos Que desejarem Participar do Polo Devem entrar em contato Através do Instagram Arroba Centro Histórico E você Para ficar ainda mais informado Basta acessar O nosso site TVC16.com O Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E o nosso Youtube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar Denúncias E sugestões De reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã Arroba Gmail Ou para o WhatsApp No DDD24 99839 8384 Segundo a gente Está de volta Com muita informação E as principais notícias De Petrópolis Nova Friburgo Partido Alferes Três Rios Teresópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano Na TV Traz para você Uma boa noite E um ótimo domingo Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã